MÚSICA aí vai vir MÚSICA 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 é cortesia, é a pipoquinha e a... e a... e o gondondor são grátis. Pessoal, nesse mês de dezembro A Galeria Gregorios vai sortear um tablet com um droide neste mês de dezembro. Para quem estiver comprando aqui hoje. Olha a mami. Mami poderosa. Gostoso o algodão doce, querida? Deixa eu ver se ela vai gostar do algodão doce. Experimenta. Experimenta. Gostoso? Giló. Ela adora giló. Vocês viram como ela gosta? O algodão doce sabe o giló. Professor, uma pesquisa realizada no estado de Minas Gerais diz que 30% dos mineiros não gostam. Eu vou falar. O palhaçinho vai apanhar, mas vai falar. Ô, meninão. Beleza, beleza. Bel Bijucas. Bijuteria, bolsas, carteiras. O cliente pode cumprir também aqui na Galeria Gregorios. Cuidado aí a laje, pessoal. Cuidado a laje, viu? Cuidado com o cunhinho. A pipoca que é o algodão doce é cortesia. É grátis, viu? Tá bom? Onde está a neta? A pipoca que é o algodão doce. É grátis, viu? Tá bom? A pipoca que é pra você. Pessoal, toma cuidado na hora que for atravessar a rua, viu? Toma cuidado aqui que a pombinha foi atropelada bem ali, ó. Pegou bem na asa da pomba. E o pouquinho aqui, ó, em algodão doce, que é grátis. Galeria Grególios. Já vai embora as três irmãs? Vocês são irmãs? Como parece, meu Deus. Não, 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 não. Já vai embora, já vai embora. Ai, poderosa mami. Cuidado aí, cuidado aí. Vai que ele é baixo, ele é homem. Se te sou a mordedora. Não seja desegante, tentando dar flagrante no meu coração. Você é absoluto, e na minha conduta quem manda é a paixão. Um homem comprometido com o amor, nem tem tempo pra vadiar. Bonitinho!